O movimento na Universidade Federal de Lavras foi bem intenso hoje. Uma mistura de professores, universitários e estudantes do ensino médio. A universidade abriu as portas para que os futuros calouros conhecessem mais sobre os cursos e definissem uma futura carreira. E para que isso acontecesse da melhor forma possível, coordenadores dos cursos e estudantes montaram tendas para atrair a atenção dos futuros universitários. Aqui a gente montou uma pequena tenda, uma barraca, com um pouquinho de demonstração do que vai ter lá no estacionamento do Lemaf. Aí lá está tendo uma palestra e logo depois tem uns estantes que as pessoas estão explicando o que é um pouco da área da engenharia florestal. Lá está ocorrendo doação de mudas, explicação de painéis, de madeira e o que a engenharia florestal trabalha em si. A gente está trazendo e mostrando os nossos núcleos de estudo. E basicamente os mais interessantes aqui, que é a da engenharia, estão todos aqui no canteiro central. Então a gente está mostrando todo o nosso material. Por exemplo, o meu núcleo de estudo está montando um carro de corrida que a gente pode ver ali. E a gente está mostrando para a galera, para eles se interessarem mais sobre engenharia, porque é necessário mais pessoas fazerem engenharia e tal. E tem pessoas que ficam em dúvida, mas chegam aqui, veem o nosso projeto bacana, gostam da ideia e acabam entrando nessa, assim como a gente entrou. Nós fizemos uma aglomeração dos grupos de estudos para a gente poder representar a atuação do zootecnista com cada animal. Dentro do salão tem os professores apresentando o que é a zootecnia e aqui fora está mais direcionado para os animais. Ano passado, cerca de 10 mil pessoas participaram. Já no evento de hoje, mais de 13 mil eram esperadas. Esse ano, o UFLA de Portas Abertas teve um aumento significativo no número de inscritos em relação ao ano passado. Nós tivemos um aumento de aproximadamente 35%. Estamos recebendo hoje aproximadamente 13.500 visitantes, vindos de 105 cidades diferentes. A maioria da região, mas algumas dessas cidades são bem distantes. A gente está recebendo 185 escolas diferentes e a gente espera contribuir bastante com a escolha profissional desses meninos e meninas que hoje estão visitando a universidade. Durante a mostra, os participantes contaram com uma estrutura completa, com equipes de apoio, banheiros e várias opções de lanches. Além de uma programação cultural no centro de convivência da UFLA. A atividade cultural, música, teatro e outras formas de manifestações artísticas fazem parte do dia a dia da universidade. Como nós temos um centro de convivência muito bem equipado, nós vamos apresentar na hora do almoço um pouco daquilo que a UFLA tem para mostrar. Muitos estudantes vieram sem saber qual caminho escolher. Outros já têm algo em mente. Mas todos concordam que o evento os ajudará a tomar a decisão certa. Ah, eu espero encontrar uma faculdade, uma oportunidade, eu pretendo vir para cá. O curso que eu espero, que eu estava em mente, não tem aqui, né? Mas, quem sabe? Eu espero encontrar aqui um espaço para a gente poder descobrir, ter mais uma visão mais ampliada do que a gente quer ser mesmo. Eu já tenho mais ou menos uma ideia, mas eu preciso muito, porque eu já estou no segundo ano do ensino médio, então eu preciso de gente que me mostrem mais, abram o meu horizonte, porque eu quero fazer direito, mas eu ainda não tenho certeza disso. Eu espero encontrar um curso que me agrada. E você já tem algum em mente? Medicina veterinária. A UFLA espera que todos os estudantes que passaram por aqui hoje encontrem o curso e que os realize profissionalmente. Ao colocar o aluno em contato com os cursos, ao ele ter a possibilidade de ir lá, conhecer os laboratórios e tudo mais, ele vai fazer uma decisão mais certa daquilo que ele quer para o futuro dele. E essa é a principal contribuição que a gente acredita que o UFLA de Portadas Abertas oferece para a universidade e para os visitantes que vêm.